Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui mostrar este livro A Menina que Colecionava Borboletas, da Bruna Vieira. E eu resolvi comprar este livro porque aqui diz borboletas e tem várias borboletas na capa e eu simplesmente adoro borboletas. Eu não sei se eu já falei isso pra vocês, mas eu adoro borboletas e acho que as borboletas trazem, se a gente prestar atenção, elas trazem mensagens pra gente. Borboleta significa mudança, transformação e eu acredito nisso por vários fatos que aconteceram envolvendo borboletas. Mas isso não vem ao caso agora. E este aqui não é um livro sobre borboletas, são várias crônicas. A gente enxerga a história conforme o que a gente pensa, a gente encaixa a história no que está acontecendo com a gente no momento. Então é isso que acontece neste livro, a gente encaixa os textos dela. Quando ela escreveu, ela estava pensando em alguma coisa. Mas a pessoa que lê encaixa no contexto que ela está vivendo, no que ela está vivendo, na história dela. Então isso é super legal. Isso acontece em qualquer livro. Eu acho que em todos os livros isso acontece. A gente enxerga os printonagens, enxerga a história conforme o que acontece com a gente, conforme o contexto do que a gente está vivendo. Eu concordo com várias coisas que ela menciona aqui e são vários textos diferentes, com vários temas diferentes. Mas eu concordo na parte que ela diz que a gente não pode ligar muito para o que as pessoas pensam. Porque se você coloca uma foto na internet, um monte de gente critica. E por mais que a foto não tenha defeito nenhum, as pessoas arrumam um defeito. Porque tem muita gente desocupada nesse mundo que adora pisar nos outros para se sentir melhor. E é o que a Bruna diz aqui, que a gente não deve ligar muito para a opinião das pessoas. Porque eu acho que se a gente for se adaptar à opinião de todo mundo, a gente vai se transformar em uma outra pessoa. Você vai acabar não sendo você mesmo. Então a gente não pode ligar muito para o que os outros dizem. É claro que algumas coisas ofendem, você acaba ficando triste. Mas não pode dar muita bola para isso. Porque existem pessoas que, desocupadas mesmo, que querem pisar nos outros e querem fazer você se sentir inferior e nada a ver. Você não pode dar bola, tem que ser você mesmo. Se você quer sair com o cabelo rosa na rua, saia. Se você quer fazer o que você quiser, você não tem que ligar para a opinião dos outros. Claro que se isso não for ofender ninguém, não for prejudicar ninguém, Então tudo bem se não for prejudicar ninguém, se não for ofender ninguém. Você faz o que você quiser e não tem que ligar para a opinião dos outros. E é bem legal a gente ver que ela escreveu o que ela estava sentindo na hora e depois na outra crônica ela já estava se sentindo de outro jeito. A gente vê quando ela estava se sentindo mais triste ou quando ela estava mais alegre. E a gente consegue perceber isso nas crônicas. Então é um livro muito rápido, muito fácil de ler. Se você estiver lendo e você não gostar de uma crônica, você pode pular, ler outra. E vocês podem ver que eu gostei bastante porque marquei bastante o livro. E é bem legal porque tem umas ilustrações bem bonitas. Tem várias ilustrações lindas aqui. No meio do livro tem várias ilustrações coloridas. É um livro super bonito, muito bem feito. E atrás... Parece que a Bruna Vieira faz isso em todos os livros dela, mas eu não sei porque esse aqui eu só li esse. Mas ele tem uma lista de músicas, então... Uma sugestão para você ouvir enquanto estiver lendo o livro. Isso aqui é super interessante, muito legal. Então tem várias músicas aqui. Então eu vou ler um pedacinho de uma parte que eu gostei bastante. Que é bem o final do livro. Este é o momento. Respire fundo e olhe para trás. Repare bem no que não vê. Não eram imperfeições. Eram asas. Agora você não é mais casulo. Você é uma borboleta. Voe. E eu achei essa parte super legal. Isso mostra que as pessoas passam por várias transformações. Às vezes sofrem. E isso é necessário para a pessoa crescer. Para a pessoa se transformar. E depois que ela passa por tudo isso, ela tem que voar. Tem que viver. Ela vira uma borboleta. Então eu achei muito interessante esse livro. Eu recomendo muito. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Super beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.